Amor, anda logo com o jantar. Rita Von Hunt está chegando aqui em casa. A gente precisa combinar como colocar esse decálogo de Lênin. Falam de marxismo cultural, mas a gente está falhando no marxismo cultural. Por favor, cadê aqueles comunistas comedores de criancinha com ketchup e barbecue? Dmitra já está gravando, sua doida. Agora é hora de doutrinação disfarçada. Coloque uma roupinha, senta a base nessa cara branca de fantasma do marxismo cultural, sua louca. Fincha, engane, manipule, corrompa. Pegue o pombo agora. Doutora Draghi! Olá, pessoal! Se você chegou aqui, você está no Doutora Drag. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, me seguir em todas as redes. Eu sou Dmitra Vulcana e nós temos uma plataforma de apoio que é apoia.se barra hora queer. O tema de hoje é longo e eu vou dividir em três vídeos para a gente poder pegar um pouquinho ali antes da Revolução Russa, um pouquinho depois na época do nazismo e depois no macartismo nos Estados Unidos. E o tema realmente é marxismo cultural. Essa panaceia louca que colocam, né? Não como o Grant colocou, enfim, não é nada disso. É a loucura que os olavistas seguem hoje. Mas isso, que os olavistas seguem, na verdade, né? Mas isso tem uma origem. E a origem começou assim, ó. Eu tenho feito várias leituras. E das leituras que eu tenho feito, tem esse livro aqui, Antifa, né? Manual do Antifascista. Tem uma que, inclusive, fizemos live aqui no canal. Tem um caso emblemático do movimento antifascista na França. Que começou ali, por exemplo, em 1897 e tudo mais. O que que acontece? Tem um caso que é chamado o caso Dreyfus. Eu não sei a pronúncia correta no francês, não sei como que seria. Mas o que que acontece? Esse era um judeu militar. E esse judeu, ele foi condenado porque ele estava sendo acusado de vender segredos militares para os alemães. Houve o julgamento desse militar que estava sendo acusado. Ele era um judeu e estava sendo acusado de vender segredos militares para a Alemanha. Bem, um jornalista, eu vou só olhar o nome dele aqui, ele é o Theodor. Ele foi cobrir esse caso, esse grande caso. E aí, o que que acontece? É daí que nasce toda essa panaceia do marxismo cultural, que é o tema do vídeo de hoje. Que hoje eu vou focar nos protocolos dos sábios do Sião. Para vocês entenderem como que foi criada uma fake news que durou muitos anos e dura até hoje, inclusive. Esse jornalista que foi cobrir o caso, ele percebeu que já existia esse grande antissemitismo pela Europa como um todo. Convocou a galera, os judeus especificamente, para o primeiro congresso sionista mundial. E propondo essa questão do Estado judaico como uma solução para o problema dos judeus. E aí, desse congresso, nós vamos partir para outro tempo da história. O caso Dreyfus, na França, em 1897. Agora vamos viajar para a Rússia, czarista, pré-revolução russa, de 1917. O que que acontece? Nós temos lá o czar, nós temos as influências dos liberais, temos também os czaristas. E também temos várias situações acontecendo dentro da própria Rússia. Existem os progons, eu não sei se a pronúncia é progons mesmo, ou progons, mas eu acredito que é progons. E isso era basicamente um extermínio étnico, sobretudo também dos judeus, na Rússia. Todo fascismo, ele precisa de um espantalho. Hoje o espantalho do fascismo é a misoginia, ou seja, as mulheres, as LGBTs, os negros. Na época eram os judeus, então é um grande fantasma, um espantalho que funcionava para eles. E aí o que que aconteceu? Encomendaram para um carinha, que eu vou olhar aqui de novo, o que que acontece? Tinha um carinha chamado Golovinsky. Esse Golovinsky, ele já era famoso por falsificar documentos históricos. Então convocaram o Golovinsky. O Golovinsky fez o seguinte. Existia um documento de um cara chamado, um livro na verdade publicado, em 1868, por Maurício Jolie, que era um livro, na verdade, criticando Napoleão III. E dentro dessa história, desse livro, ele pegaram esse livro e transformaram um diálogo que tinha entre Maquiavel e Montesquieu, como se fossem os prólogos. Ou seja, os prólogos, é basicamente como se um grupo tivesse reunido secretamente para poder criar um grande plano bolchevique judaico de dominação mundial. Só que, na verdade, o primeiro congresso sionista, ele foi muito publicizado, não teve nada disso. Isso é só mais um pouquinho da pitadinha da fake news. Esse livro do Jolie e Maurício, ele era chamado de O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Foi de 1868, como eu falei. E deram a autoria desse livro como se fosse do Dr. Nilos, que era um professor, um doutor muito antissemita. Enfim, pegaram ele também como boi de piranha e colocaram ele no meio da história. Então, o Dr. Nilos entrou como autor e ele estava mostrando a farsa do plano bolchevique judaico. O que aconteceu? Isso afastou um pouco os liberais do governo czarista. A gente vai ter a Rússia entrando na Primeira Guerra. Nós temos também a Revolução Bolchevique em 1917. E aí temos uma série de acontecimentos. A Primeira Guerra acaba. Temos o Tratado de Versalhes em 1919. Mas a fake news espalhou, assim, terrivelmente pela Europa. Só pra vocês entenderem, em 1920 o livro foi traduzido como Ameaça ao Judaica. Foi noticiado no The Times. Em 1922 e 1932, nós já conversamos aqui no canal, né? Temos a ascensão de Mussolini e do Hitler, respectivamente. Mas a gente tem que voltar um pouquinho no Hitler de 1920. A gente vai falar um pouquinho aqui. Nós vamos entrar num ponto que eu acho essencial da história. Sobretudo pra desmentir liberais que são desonestos, que usam teoria da ferradura. Pra poder equiparar as experiências socialistas. Sabendo que a gente já faz um balanço crítico. E eles não fazem um balanço crítico, por exemplo, do Churchill. Churchill é graciado como herói de guerra, que esmagou o fascismo. Mas o jovem Churchill, de 1920, era antissemita. E ele colocou gasolina nessa fogueira fascista da Europa. Então, se vocês conhecem ele como a pessoa que esmagou o fascismo, conheçam também ele como a pessoa que botou fogo no fascismo. Sabe? Então é interessante a gente pensar nisso. Em 1920, ele escreveu um artigo que ficou muito famoso no The Herald. Ele escreveu um artigo chamado Bolchevismo vs. Judaísmo. E ele começou a dar nomes de judeus marxistas, inclusive o próprio Marx. E falando dos judeus internacionais. Ou seja, como se houvesse um grande plano judeu internacional. Baseado nos protocolos dos sábios de Sião, como eu falei pra vocês. Inclusive, e eu ainda tinha esquecido, uma boa maneira gostosa e divertida de entender essa história é por essa HQ que um amigo meu muito querido me indicou. E é uma HQ maravilhosa. Dá pra vocês perceberem a história. Todos esses fatos históricos são baseados em pesquisa, mas transformados numa HQ. Então, o Complô, a História Secreta dos Protocolos dos Sábios do Sião, é um livro muito bacana. Outro livro que eu queria indicar pra vocês é esse aqui, ó. A Dialética do Marxismo Cultural, da Expressão Popular. Por que que eu tô indicando esses livros? Eu quero fazer uma série de três vídeos. E eu vou começar falando um pouco do... Comecei falando dos protocolos. Depois eu vou para o nazismo e o Hitler mesmo, em minha vida. E eu vou contar pra vocês um pouco. E depois eu vou para o macartismo dentro dos Estados Unidos, que a gente desemboca na alt-right, né, da direita americana. E como que isso influenciou o Olavo de Carvalho, inclusive, até chegar na direita brasileira. Mas voltando no Churchill, é interessante a gente pensar como que os liberais são desonestos. O Churchill deu nome, né, eu falei do próprio Marx, eu esqueci de citar quem são esses judeus internacionais. Então, tem Karl Marx, tem Trotsky, Bella Kahn, Rosa Luxemburgo, a história da Rosa também maravilhosa. Eu comprei uma HQ da Rosa que vai valer um vídeo aqui pra vocês no futuro. Já falei da amiga dela, Clara Zetkin. A Emma Goldman também foi colocada pelo Churchill, né, ele deu o nome dessas pessoas. Se fosse hoje, seria uma coisa meio linchamento virtual, né, uma coisa mais ou menos desse tipo. Aí a história é o seguinte. E eu falo muito aí. Mas, em 1921, o Philip Graves, ele viajou, ele era um correspondente da Constantinopla, uma pessoa que, um informante da Rússia, entregou pra ele todos os documentos que comprovavam que os protocolos dos sábios do Sião eram um documento falso. Mas aí a gente tem que pensar que esse livro, ele era muito lido na Europa toda. Então, eles foram, fizeram uma reportagem, tipo, jornalismo investigativo, e publicaram falando que era falso. E a mídia acreditou assim. Olha, nós falamos que é falso. Agora, vai acabar essa notícia falsa, né, não existe a palavra fake news. E não acabou, gente. Eu vou contar aqui pra vocês, ao longo da história, como que essa merda saiu, assim, espalhando pela Europa. Nós estamos falando aqui antes do Mussolini tomar o poder na Europa. Então, é importante pontuar isso. Deixa eu só melhorar meu microfone aqui. Antes do Mussolini tomar o poder, o Hitler tomar o poder, então é importante a gente traçar esse detalhe aqui, que é marcante da história. Detalhes que eu tenho pra falar pra vocês. Na década de 20 e 30, esse livro, que era os protocolos dos sábios do Sião, ele só era menos lido do que a Bíblia. Só pra vocês terem noção de como que essa fake news se espalhou pela Europa. Outro ponto é que Hitler acende ao poder, né, de forma democrática, em 1932. Mas Hitler, antes disso, né, nesse tempinho aí, mais cedo, ele vai ser preso. E ele foi preso e ele se inspirou, né, numa literatura muito perversa que é os protocolos. Então, ele escreve Minha Vida, que é um livro, assim, horrível, cheio de... Ele, numa hora, ele fala uma coisa, na outra, ele fala outra. Eu vou explicar pra vocês mais à frente como é que funciona isso, mas é no próximo vídeo, no vídeo 2. Contém mais de 164 mil erros de gramática e sintaxe, até para os tradutores. Foi uma coisa horrível de fazer a tradução. E bem, né, o Hitler, em 1900... E borrachinha que eu me perdi, ele vai preso, fica há alguns anos preso, ele escreve o livro Minha Vida. E ele, nesse livro, ele fala desse bolchevismo judaico, da influência dos judeus na cultura, que dominava 90% da cultura alemã. Enfim, tema pro próximo vídeo. E isso influencia mais ainda a Alemanha nazista já nessa época. Em 1934, partindo ali pra Suíça, houve, por exemplo, um chamado dos judeus, ainda nessa época, pra poder pedir que julgasse se esse livro era falso ou não. E aí foi feito, literalmente, um julgamento do livro pra saber se esse era um livro verdadeiro ou não. Foi feito o julgamento, provou-se que era falso. E a fake news já tinha aí de 1902 a 1934, né, 32 anos. E mesmo assim, a fake news não morreu. Depois, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E baseado nessa fake news, nós temos o holocausto, que matou não sei quantos milhões de judeus. Então, como que uma notícia tomou corpo e ganhou embasamento para o racismo na Europa. Temos, então, esse contexto. Alguns poloneses que foram para os Estados Unidos levaram a cópia desse livro. Ford publicou esse livro em periódicos, num jornal que ele comprou. Ele foi pedir desculpas somente em 1926. Muito condizente com a criação desse fascismo na Europa. Então, eu acho que o Ford é outro, né, que é exaltado pelos liberais. Criou um modelo de produção maravilhoso, que explora o trabalhador. Enfim, então, Ford também era um espalhador de fake news, assim como o Trump. E Ford só não conseguiu se eleger por causa do sistema democrático, entre muitas aspas, do modelo de eleições dos Estados Unidos. Mas ele era como se fosse o Trump na época, mas não conseguiu fazer o que ele queria. No Brasil, em 1937, esse livro também foi publicado aqui. A Rússia só foi falar disso em 1993, depois da queda do Muro de Berlim. E por quê? Tem uma parte da história que é um pouquinho vergonhosa para os russos, porque o Golovinsky, com esse passado todo aí safado, ele fez parte inicialmente do movimento bolchevique. Mas aí, logo, logo, ele não foi afastado desse movimento, mas ele teve uma certa relevância no início. Provavelmente, pelo mau caráter, ele não deve ter ficado durante todo esse movimento bolchevique. O Senado americano, em 1964, divulgou documentos falando que era falso. Em 1999, também houve um novo pesquisador divulgando, publicando em jornal, falando sobre os protocolos dos sábios do Sião. E nada disso mata essa fake news até hoje. Nos anos 2000, nos Estados Unidos, ocorreram vários ataques, baseado nesses livros, que cria um sentimento antissemita. Enfim, esse é um livro e uma fake news que durou muitos anos e perdurou até hoje. Queria contar para vocês, leiam a HQ, ela é maravilhosa. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o nazismo e sobre o marxismo cultural implantado agora já sob a ótica do Hitler, que teve esse banho cultural na Europa de antissemitismo, enfim. Se você viu até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa a curtidinha aí, me siga em todas as redes de Mitra Vulcana, apoie o nosso projeto em apoia.se barra hora pia. É isso, muito obrigado e beijos e tchau, tchau!